Estou muito orgulhoso do meu amigo Josué. Hoje ele foi bem firme com o Boan, a Eniel e a Zaf. Desde que ouviu a voz de Deus, ele é outro, Noemi. Natural, meu amor. É a força do nosso Deus se manifestando através dele. É, mas Josué continua sendo apenas um homem. E é? É muita responsabilidade que peça sobre seus ombros. É, ele vai ter que ser muito forte para encarar tudo que virá pela frente. É verdade, mas Deus está com ele e nós também. Agora, mais do que nunca, temos que nos firmar na nossa fé e na nossa união. Meu amor, o grande momento está chegando. Passamos por tanta coisa até aqui, não é, meus filhos? Em breve estaremos em casa. Na nossa casa. Na nossa casa. Em Canante. Será que Josué é mesmo o homem certo no comando? Iru, eu não estou acreditando. Que você está questionando a liderança de Josué. Eu não sou o único que está duvidando da capacidade dele, pai. Sabe o que comentam na praça do mercado? Que nem todos os chefes tribais vão aceitar esse novo comando e que as doze tribos podem entrar em guerra. Mas isso é um absurdo. Nós já estamos em guerra. Não entre nós e se encontram os cananeus. Uma guerra que não me parece bem liderada, pai. Quem é você para falar assim no escolhido de Deus, meu filho? Calma, meu amor. Iru, seu pai tem razão. Só estou dizendo o que eu vi. Nós entendemos, filho. Agora como? Eu não entendo essa resistência do povo em aceitar Josué como líder. Deve ser porque comparam Moisés com Josué, pai. Moisés era um homem muito respeitado. Ele libertou o nosso povo da escravidão. Guiou a nossa gente pelo deserto por décadas e fez grandes milagres. Não, não foi bem assim, meu filho. Não foi Moisés quem nos libertou, nem quem nos guiou e muito menos quem fez milagres. Não. Claro que não. Foi Deus quem fez tudo isso. Deus deu a direção a Moisés e fez todos os milagres. Deus está no comando de tudo, Iru. Sua mãe está certa. Abraão, Jacó, Isaac, Moisés e agora Josué. Eles são só apenas instrumentos de Deus. Mas Josué é de se dar bem no comando de Israel porque é um homem justo e de muita fé. Ele sempre soube que o verdadeiro líder de Israel é sempre o mesmo, o nosso Deus. Portanto, meu filho, quem o respeita, respeita Deus.